Fala rapaziada, beleza? Wolfie aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui novamente com a série de Pokémon Safari E bem galera, tamo aqui no episódio número 16, se eu não me engano né E bom galera, no último episódio a gente deixou quase todos os nossos Pokémons level 100 Sim velho, olha isso, o nosso Mewtwo tá level 100 O nosso Rho-Rho não tá né, Rho-Rho O nosso Kaira tá level 100, o nosso Grona tá level 100 O nosso Tirantar tá level 100 né velho Então eu tô com muitos Pokémons level 100 já, tão bastante fortes né velho Então se você perdeu o último episódio de Pokémon Safari Eu vou deixar o link pra vocês verem também E galera, se você gosta de Pokémon, gosta de ver série de Pokémon aqui no canal E gosta de Pokémon Safari, por favor não esquece de avaliar o vídeo desde já Porque é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Então mano, já deixa o dedo no gostei porque é muito importante mesmo, ok? 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 Lembrando galera que vamos ter mais 3 vídeos além desse, vão ter vídeo 3h30, 6h30 e 9h30 da noite Então mano, fiquem ligados aqui no canal e é nóis, belezinha? Bom, vamos lá então pro episódio de hoje né Bom, eu passei ontem, ontem esse vídeo nós só tivemos 3 vídeos né Então eu aproveitei pra mim avançar um pouquinho aqui no Pokémon Safari né E o que eu acabei fazendo né Eu fui atrás de algumas Poké Spawns, aqueles Poké Lutes Poké Spawn, Poké Spawn é outra coisa É, Poké Lutes né E eu fui atrás, cadê as maçãs aqui? Beleza Eu vou comer maçãzinha porque não tô tendo mais nada de bom pra comer né Mas beleza Bom, fui atrás de alguns Poké Lutes E encontrei várias coisas, joguei várias coisas fora também Que eu pesquisei e vi que não servia pra nada né E bom, os meus Pokémons lendários vão ficar muito fortes agora Porque galera ó Eu peguei um TM de Fire Blast Um TM de Flame Charge Um TM de Flame Tower Dois TM's de Overhat Um TM de Brick Brack Um TM de Focus Punch Whirlpool Psy Shock Shadow Ball Peguei um TM de Dig Dois Slug Bomb Ixi, travou Um de X-Scissor Então velho, eu tô com vários TM's bons pra caramba aqui ó Acho que ele deve ter mais aqui ó Cadê, cadê? Aqui eu tenho um Dark Pulse também que eu posso testar Temos um Thunder também que a gente pode colocar nossos apps né velho Então a gente tá com muitos TM's velho Muitos TM's mesmo O que que eu tenho aqui de bom? Hum, olha que tinha cana de açúcar aqui Hum, bom saber Bom saber Bom saber que eu tinha cana de açúcar Bom saber que eu tinha cana de açúcar Uh, que delícia Beleza então né Bom, vamos então testar aqui né Bom, eu vou pôr no meu Roll Roll provavelmente Ele tá com Sunny Day Deixa eu ver Moves Tá com Sunny Day né Então beleza Bom, eu vou colocar um Overhead nele Beleza Overhead 145% de chance de pegar né Vou trocar no lugar do Uncented Power Beleza Vou colocar um Flame Charge nele Não, não vou colocar não Não é tão bom Fire Blast é quanto? 120 Agora eu não sei se eu coloco no Fire Blast No meu Roll Roll Ou no meu Entei velho Deixa eu pegar o Entei aqui dentro Entei Aqui Entei Beleza Tá morto Beleza vai Vamos ver aqui Como que tá o nosso Entei E se compensa mais colocar O que mais compensa colocar nele né Deixa eu apertar aqui Moves Ele tem Lava Pluma Ele tem Fire Blast já Hum, ele tem Fire Blast já Então meu Entei tá forte O Entei tá forte pra caramba Falar nisso velho O Entei ele é de que tipo? Vamos ver aqui status Ele é normal Hum, beleza Beleza, beleza Eu tenho mais algum Pokémon de fogo aqui Olha, tem um Blaziken também Que pode ser muito útil aqui também velho Pode ser muito útil mesmo Tem outro Roll Roll Eu tenho um Emboar também Que pode ser muito útil também pra gente Né velho Hum E só né Tem um Lucar aqui também Que depois eu vou treinar ele também Tá Então Beleza Eu vou por aqui no Roll Roll mesmo então Vai Eu vou por O Flame Tower Tira quanto mano? O Flame Tower é 95 Cheio Hum Tá Então vou colocar o Flame Tower Que eu lanço as chamas Né E também vou colocar O Fire Blast Fire Blast No lugar do Sun and Day The Sun Blazes For Five Turners Por É Ele dá tipo Maior chance Ele Sun and Day Tipo ele vai aumentar Os ataques de fogo Né De Então velho Não sei se eu deixo Tá Eu vou deixar por enquanto Vai Eu vou deixar por enquanto E beleza Eu vou colocar no lugar Do coisa aqui então Ele já tem Flame Charge Não E over Posso colocar o Overhead Aqui no lugar dele né Vou colocar velho Vou colocar no lugar do coisa Beleza Mostra o meu Entei Tá forte hein velho O meu Entei vai ficar forte hein velho Falei isso Eu vou por aqui o meu Entei Então Vamos colocar 77 78 Ele aprendeu Calm Mind Não quero não 89 80 81 82 83 Mano o Entei É um Pokémon muito fera Que a gente pode achar Muito fácil Na nossa equipe Ele pegou Não tem nada 86 87 88 89 90 90 91 92 93 94 E 95 Né Bom Deixamos ele bastante forte aqui né velho Bastante forte mesmo Oi burrinho Tudo bem com você Beleza Então né Bom Também galera Eu fiz uma troca com a Miz Ela me ajudou aqui A pegar o Gengar Eu não cheguei a gravar Trocando o Gengar Porque eu acho que Mano Vocês já viram várias e várias vezes Eu fazendo o Gengar Mas eu fiquei muito chateado Com uma coisa galera Do meu Gengar Olha isso mano Ele é igualzinho velho O shiny Gengar Pro shiny Pro normal velho Sério Eu fiquei muito chateado Com isso Sério velho Eu fiquei muito chateado Com isso mano Porque eu achei que ele ia ficar Super da hora Tá ligado E ele fica igualzinho O Gengar normal E eu peguei um ataque Que eu posso colocar aqui nele Que é o Shadow Ball né Vamos colocar aqui Vamos ver 80 Eu vou trocar no lugar do Esse man look Vai Beleza Depois ele vai começar A prender alguns ataques né Então beleza Ahn Tá Beleza Vamos ver que ataque Eu tenho aqui ainda Eu tenho o Whirlpool Será que o meu cara Pode prender ele Vamos ver aqui Nossa Ele é uma bosta Nossa Ele é uma bosta Nossa 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 É um lixo De ataque Deixa aqui dentro Vai Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Eu ia contar aqui Bom também Dark Pulse Não Break Focus Punch Thunder Dig Psy Shock Hyper Beam Eu acho que ele pode Aprender o Hyper Beam Não pode? Pode Nossa Boa 120 Vou trocar no lugar Do coisa hein Velho Do Bodysline Vou trocar no lugar Do Bodysline Meu Kyogre Tá muito forte Meu pai amado Meu Deus do céu O meu Kyogre Está muito forte Está um absurdo De forte Tá Deixa eu ver aqui O meu Haikou O que ele tem aqui De ataque Moves Descartes Defend Ascensores O que é ataque Vou colocar um Eita caramba Se eu não me engano Eu consigo fazer um negócio aqui Deixa eu ver Nossa Eu consigo ensinar Thunder Pra ele Eu consigo ensinar Thunder Um Pokémon Um Pokémon de água Velho Como assim Velho Eu não vou colocar Eu não vou colocar Eu acho que eu consigo Colocar no Raikouz Também se duvidar Deixa eu ver Acho que eu consigo Colocar Nossa Eu consigo colocar Thunder No Raikouz Meu Deus Vou trocar No lugar Do Extreme Speed Vai Beleza E eu acho que eu consigo Colocar um ataque Lutador também No Raikouz Não Não consigo Nossa Velho Nossa Que bizarro Que coisa bizarra O resto eu vou guardar Os TMs Mano Eu precisava fazer um baú novo Que tá começando a ficar complicado Aqui Tá começando a ficar complicado Vou fazer apenas Vou fazer dois baús Só pra deixar os negócios Ali Só pra deixar os Os TMs Aqui Aqui Beleza Deixa os TMs Aqui dentro Que quando eu precisar De algum TMs Eu venho aqui E pego Bom Eu tenho 35 Pokebolas Eu tenho coisa Pra fazer Lookblock Aqui Lookblock Faz com pedra E com redstone Não Precisa de ouro Também Não tem mais ouro Tem um Rock Polish Também Tá Beleza Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vou colocar essa coisa Pra queimar aqui Também Eu tô precisando de comida Isso daqui Esses dois negócios Pra queimar Vou colocar pra queimar Também E é isso aí Tem mais carvão aqui Ou não Tem Beleza Deixa eu vir aqui Coloca pra queimar Coloca pra queimar E coloca pra queimar Beleza Nossa Beleza Bom Tá Vou deixar aqui Dentro desse negócio aqui Eu não coloquei o peixe não Nossa Tinha um monte de peixe Caraca Beleza Então Tá bom Tá Os meus bocacabons já ficaram todos Então bem fortes Principalmente o Kyogre O Ho-Ho Ficou muito forte também Ficou muito forte O Flame Tower Overhead Recover Sunny Day Ficou bastante fortinho mesmo Ele aumenta o especial ataque E diminui a defesa É muito bom Isso daqui Eu acho muito bom O meu Kyogre também Ele é muito forte O meu especial ataque do Raikwaza É pior Mas eu acho que é bom Pro Raikwaza O meu item é normal O meu item é normal E meu Mewtwo é coisa Meu Mewtwo é É É Coisa Tá Precisa strike Que você fica Beleza Provavelmente o meu time Vai ser mais ou menos assim Se não for o Raikwaza Vou colocar dois Mewtwo Provavelmente Um muito forte Um muito forte Que seria esse daqui Eita Boguei Seria esse Mewtwo Aqui No lugar dele Que é um Mewtwo Muito agressivo É um Mewtwo Muito agressivo mesmo Por que Aura Spare Blizzard é muito forte Psy Strike É muito forte No lugar desse Psy Shock Cadê o meu Psy Shock Que eu tinha Cadê Eu vou colocar no lugar dele Aqui Nossa Eu vou colocar ele Muito agressivo Vai ser um Pokémon Muito forte Ele vai ser um Pokémon Galera Esse Mewtwo Pra arrebentar Os outros Pokémon Tá ligado Ele não vai ser um Pokémon Que ele vai ficar várias vezes Não Ele vai ser um Pokémon Que vai Tipo matar uns dois Pokémon Do inimigo E já era Entendeu Então velho É isso aí Beleza então Tá Eu também tenho um Taunt Aqui velho Que eu não sei Que Pokémon que eu posso pôr Em que Pokémon Que eu consigo colocar Se colocar no Mewtwo Um Taunt Consigo Mas ele não tem poder Então já era Deixa aqui dentro X-X-X Eu não quero Fox Psy Consigo colocar isso no Mewtwo Consigo Nossa galera Olha quanto ele tem de dano Olha quanto Que esse poder Tem de dano Tem Cento e cinquenta De dano E cem por cento Pra pegar Meu Pai Amado Mano Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Não coloca não Não coloca não Eu vou colocar no meu Mewtwo principal No Mewtwo que vai arrebentar Mano Isso O negócio Beleza Nossa senhora O meu Mewtwo tem um ataque muito forte Meu Deus do céu Ele tem o Focus Punch Meu pai amado Ele tá muito forte Ele tem um ataque psíquico Que mano Eu posso usar Pra vários tipos de Pokémon E Pokémon que for forte Contra psíquico Que é no caso de Pokémon Dark Tipo Um Zoroark Um Lucario O Lucario é Dark Eu não sei Mas o Lucario tem resistência Um Tiranitar Mano Eu coloco o Focus Punch Tá ligado Mano Nossa senhora Ele vai arrebentar O outro Pokémon Meu Deus do céu Véio Boa galera Boa 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 Nossa Fizemos um negócio Muito bom aqui agora E bom Eu vi também Que a gente tem aqui O negócio pra fazer A roupa da Equipe Rocket Aí você me pergunta Wolf O que que é essa da Equipe Rocket Que você vai ver daqui a pouquinho Galera Aqui Peitoralzinho Peitoralzinho Aqui Uma calça Beleza Aqui Um capacetezinho E aqui Uma botinha Né Aí você me pergunta Wolf O que que você está fazendo Meu cara amigo Wolf Bom galera A partir Desse episódio Pro episódio que vem Começa A minha jornada Pelas As insígnias E por tudo Que eu quiser Aqui nesse servidor Sim Você me pergunta Wolf Como assim cara Bom A partir do próximo episódio Pra representar Essa roupa da Equipe Rocket Eu vou atrás De casa Da galera Pra tipo Desafiar a galera Pra pegar a casa Desafiar a galera Pra pegar a insígnia Pra pegar a Pokémon Lendário Pra pegar a Harry Cage Então mano Deixem nos comentários O que vocês querem Que eu desafie a galera Tipo Ah desafio o Cassio Pra pegar a casa dele Ah desafio o montar Vamos pegar a Pokémon O Glicor dele Tá ligado E Vamos lá então Porque mano Eu não sei como que a galera tá Mas eu acho que eu tô forte É Posso não ser o mais forte Mas eu estou forte pra caramba E É isso aí Beleza galera Ainda mais que Mano Meus Pokémon São com ataques muito fortes E eu acho que eu vou colocar Esse Kiko aqui No meu Mewtwo Esse negócio Esse chifrezinho Esse aqui Ele serve pra você Atacar o Pokémon Adversário primeiro Galera Sim Por exemplo Você vai atacar o adversário primeiro Então por exemplo O meu Mewtwo Ai meu Deus do céu Sério isso O meu Mewtwo Contra Pokémon Dark Ele vai ser o primeiro a atacar Então ele vai arrebentar Outro Pokémon Velho Praticamente Ele vai arrebentar Outro Pokémon Então vai ser muito bom Isso pra gente Dependendo do tipo Da pessoa Por exemplo Ah Eu sei que o cara Tem bastante Pokémon elétrico Eu coloco o Mewtwo Pra atacar Ah o cara tem muito Pokémon Dark Então eu coloco o chifrezinho No Kyogre Tá ligado Eu não coloquei na coisa Eita Olha eu perdendo meu chifrezinho Olha eu perdendo meu chifrezinho Meu Deus do céu Mas bom galera A gente conseguiu deixar Os nossos lendários Muito fortes Tá fora do normal Os nossos lendários De tão forte Que eles estão E eu vou procurar Mais Poké Loot Vou atrás de mais Poké Loot Tipo offline Pra ver se a gente Encontra mais coisas Mais itenzinhos legais Pra colocar aqui também Que a gente tá com poucos Eu vou estudar certinho Esse itenzinho aqui do lado Pra ver o que cada um faz Exatamente Tá ligado Porque assim eu posso ter Uma noção melhor Do que cada item faz Então velho Eu espero que vocês tenham gostado Galerinha Se você gostou Por favor Não esquece de avaliar o vídeo Embaixo com o seu like Com o seu favorito Porque é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza Não esquece de se inscrever No canal também Porque é muito importante Também Beleza E aqui embaixo Também tem o meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Então me segue Também que é muito importante Você me seguir no Instagram No Snapchat E no Twitter Beleza Então eu vou ficando Com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like favorito Como a gente tem achado E é nóis galera Então é isso aí Um beijão pra vocês Não se esqueçam Que eu vou ter vários Vários vídeos no canal hoje Então é nóis Beleza Então é isso aí Um beijão E fui